Como a gente comentou aqui no Imponto, durante a participação ali no Fórum Econômico Mundial em Davos essa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o desejo do governo é votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. O petista disse que já há muita maturidade no debate do Congresso sobre a necessidade de mudança nas regras de tributação, então chamamos aqui para falar desse assunto o senador Roberto Rocha, que foi o relator da PEC da reforma tributária, que está hoje na CCJ do Senado. É claro que a Marina Franceschini participa da entrevista comigo, fez o convite aqui ao senador. Bom dia, senador. Obrigada pela participação. Já encaminho para a Marina para que ela lhe faça a primeira pergunta. Obrigada, Sérgio. Bom dia, senador. A gente queria saber, dentro dessa prioridade, essa pressa que o governo quer dar para a aprovação da reforma tributária. O senhor acha que tem clima para votar? Porque, ao mesmo tempo que a gente vê essa manifestação da equipe econômica, vontade de votar, votar de forma fatiada pela dificuldade, pela complexidade, a gente também sabe que tem muito lobby ali, de governos estaduais, de empresas de serviços. Tem chance mesmo de passar a reforma tributária no Congresso esse ano? Bom dia, Marina. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Eu acho que sim. Eu estou iniciando dizendo que essa matéria é uma matéria que não é de governo. É uma matéria de Estado. E eu que me debrucei sobre ela durante os últimos quatro anos e posso dizer a vocês com toda segurança, o governo está 100% correto quando diz da necessidade, da importância e da urgência de entregar ao país um novo sistema tributário. O que nós temos hoje é algo que afasta completamente qualquer investidor do Brasil. Eu tenho testemunho de inúmeras empresas multinacionais interessadas em investir no Brasil, mas que não vem por causa desse sistema tributário, que é um verdadeiro pandemônio, um manicômio. Como disse há poucos dias também o presidente Geraldo Alckmin. Eu tenho, desde que proclamou o resultado das eleições, visto Geraldo Alckmin, Haddad, o próprio presidente Lula e todos os que participam do novo governo, dizer da importância de votar ainda nesse ano, se possível, nesse semestre, a reforma tributária. E eu penso que o Congresso já tem esse assunto muito maduro. Muito maduro. No entanto, a gente sabe que vamos ter um novo período legislativo começando em fevereiro. Teremos trocas no Senado e na Câmara. E quero saber do senhor se o senhor acha que muda algo nessa discussão. Olha, como eu falei, isso não é matéria de governo. É uma matéria de Estado. Isso perpassa os interesses dos mandatos. Não é, por exemplo, porque eu deixo de ser senador daqui a poucos dias e, portanto, relator dessa matéria, que a matéria cai no vazio. Não, eu posso dizer a você que o Congresso Nacional se debruçou sobre essa matéria, que é uma matéria árida, muito complexa, não tem apelo eleitoral. E por que não tem apelo eleitoral? Nós temos três bases tributárias no Brasil, além da Previdência. Nós temos a base consumo, a base renda e a base patrimônio. A maioria da população brasileira, evidentemente, ela está na base consumo. O que ganha, mal dá para o consumo. Agora, as que têm mais condições, elas vão para o consumo, arroz, feijão, energia, combustível e tal, mas também, às vezes, sobra para a renda e, às vezes, também para o patrimônio. Na renda, tem um posto de renda. No patrimônio, tem o IPTU, o IPVA e etc. Mas a base consumo, está lá o PIS, que é do governo federal, está lá o IPI, está lá o ICMS, que é o mais voraz de todos, e está lá o ISS. Então, o que se propõe? Uma reforma tributária ampla na base consumo. Nós não estamos tratando agora de base renda, de lucros, sobre dividendos, sobre tributação de grandes fortunas, nada disso. Nós estamos tratando da base consumo, onde está a grande maioria da população, muito especialmente da população mais pobre. E, no Brasil, infelizmente, paga muito mais imposto proporcionalmente do que os mais ricos. Então, é evidente que tem que fazer uma reforma tributária. Por quê? As pessoas mais humildes, por exemplo, elas pensam até, às vezes, que não pagam imposto. Porque o imposto da base consumo, ele não é declaratório. Ele é imposto indireto. Esses que eu falei. Agora, o imposto de renda, o IPTU, o IPVA, tem que ter carnê. Então, isso é muito cruel. Isso é próprio de países não democráticos, para esconder a arrecadação. Então, eu passo o apelo, inclusive, ao novo Congresso. Não precisa fazer apelo ao novo governo, porque eles é que estão fazendo o apelo já para votar essa matéria. Eu espero que não haja necessidade de uma nova, digamos assim, competição pelo protagonismo, se da Câmara ou se do Senado. É importante a gente dizer que essa matéria é de Estado e é fundamental que vote no início do mandato. Observe, a Câmara já discutiu muito isso na PEC 45, do deputado Baleia Rossi, cujo relator foi o deputado Agnaldo Ribeiro, que fez um excelente trabalho, e o deputado Ido Rocha, presidente da Comissão Especial. Na PEC 110 do Senado, subscrita por 60 e tantos senadores, inclusive eu, com o primeiro signatário, à época, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o relator, o senador Roberto Rocha. A Câmara fez centenas de audiências públicas, o Senado também. Fiz na CCJ do Senado, muitas vezes, sozinho. Aí teve um momento em que a peteca caiu num conflito entre o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governo federal. Aí a gente, para não deixar a peteca no chão, sugeriu criar comissão mista entre senadores e deputados. Comissão com 50 membros, metade de cada. A comissão mista não tem previsão no regimento. Ela tem mais natureza política. Ora, normalmente, em política, quando você não quer resolver uma coisa, você cria uma comissão. Nesse caso, foi o contrário. A gente, então, começou a fazer a comissão mista funcionar. Aí, eu fiquei presidente da comissão mista, e o Agnaldo Ribeiro, relator da 45, relator da comissão mista. Fizemos a primeira audiência pública. Na segunda, já veio a pandemia. Parou tudo. Aí, a gente conseguiu, na maior luta do mundo, que a comissão mista funcionasse durante a pandemia. E aí, funcionou, fizemos outras centenas de audiências públicas, de forma remota. E aí, o relator, Agnaldo Ribeiro, produziu um relatório da comissão mista, juntando as opiniões, os interesses dos senadores e deputados. Das duas propostas, nós fizemos uma. A comissão mista conciliou os interesses. Aí, foi o tempo em que, mais uma vez, a Câmara teve um conflito de interesses, que foi a eleição do Arthur Lira, que disputou com o Baleia Rossi, autor da proposta. E aí, eles tiveram lá as suas diferenças. E a proposta, então, da Câmara, o Arthur Lira dissolveu a comissão especial, puxou para o plenário, e o Senado, então, deu segmento àquele trabalho. Tudo combinado. E no Senado, nós fizemos, novamente, um grande trabalho, novamente, muitas audiências públicas. Foi para a votação. Eu entreguei o relatório para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem me apoiado muito nessa matéria. É preciso registrar. Eu entreguei no dia que a Constituição completou 30 anos. E eu entreguei sozinho. Comigo, naquele dia, foi o ministro Guedes, o secretário da Receita Federal Tostes, o representante do Concefaz, que era o Rafael Fonteles, hoje governador do Piauí, que era o secretário de Fazenda do governador Wellington, que comigo trabalhamos juntos todos esses anos, alinhamos todos os interesses da União, estados e municípios, e do setor privado, e do Fisco. E lá também foi os municípios, pela Confederação Nacional dos Municípios, e foi o Fisco, e foi os representantes do setor privado, indústria, comércio, etc. Além do Fisco. Ou seja, juntamos tudo o que parecia impossível, que nunca aconteceu na história do Brasil. Colocar todos na mesma mesa, estados como São Paulo, Maranhão e Piauí sentar na mesma mesa. Senador Roberto Rocha, ao que tudo indica, o senhor passou um longo histórico de toda essa trajetória, e de fato, o que o ministro Haddad diz, parece que é razoável, é uma discussão madura, e como a gente, o senhor mencionou, a gente espera que seja uma política de Estado, e que o debate seja, portanto, célebre, porque o Brasil precisa. Le peço desculpas por lhe interromper, mas estamos com um horário apertadíssimo, por conta de operação, e tudo o que está acontecendo nessa sexta-feira, mas lhe agradeço imensamente pela participação aqui conosco, viu? Eu que agradeço, agradeço você, Francisquinha, Marina, agradeço a você também, Cecília, e agradeço muito especialmente aos telespectadores. Muito obrigada. Um bom dia, e um bom fim de semana. Até já, Marina.